E aí meus amigos, como é que estamos? Eita porra! Ó, eu gosto muito de fazer show nesses lugares assim no centro, que é o dia que vem mar preto. Toma, dois, quatro, cinco, eita porra! Hoje nós exploramos! É bom vir pra cá, é bom! Preto também? Vai dizer que é moreno agora, tem o cu! É preto! Se der alguma merda aí apagar, tu vai junto, tu tá ligado, né? É preto, brônus de ovo fica preto. Porque branco fica rosa, não é moça? Tampando, você é um casal? É casal! É mesmo? É pretão! A turma fala, né? Pra caralho, né? A turma fala, né? Ó, eu, a minha mulher também é branca. Amo, amo, mas tenho medo de ter filho. Que meu pai é azul marinho. Sabe? Quer negão? Negão mesmo! Você olha e fala, esse cara tem vinte centímetros de rola, com certeza, não tem dúvida! Negão pretão mesmo! E eu fico imaginando meu pai, se eu tiver filho branco, pode acontecer. Se eu tiver filho branco, meu pai indo no hospital... Filho, o teu filho não tá aqui não. Não, tem um lourinho ali, mas eu quero sarará, pelo menos. O teu tá aqui? Tá. Tá, tá aí, pô. Ele fala, rapaz, pode até tá, mas saiu cru. Devolve! Deixa eu cozinhar mais um pouco, tá cru. Devolve, não vamos devolver não, né? Não vamos devolver. Não vamos devolver. Ou então é igual urubu, nasce branco, vai escurecendo depois. Eu faço isso, minha mulher fala, meu Deus! Que absurdo você fazer isso! Até que eu tava no mercado e tinha um negãozão com a criança lourinha. Oh, eu rolei bem pra cara dele. Ele me olhou, a gente se olhou por dez segundos, a gente se entendeu. Porque eu olhei pra ele, eu olhei pra criança, ele olhou pra mim, olhou pra minha mulher e falou... Não é garantido, não, pai! Eu falei pra minha mulher... Ó, quando a gente for ter filho, eu vou ficar três meses sem transar com você, pra juntar, pra ficar grossão! Porra, quando a gente for ter filho, eu vou ficar preta, vou botar pra fundo bem, vou escurecer de baixo pra cima. É bom falar sobre isso, né? Ó, a morna tá aqui rindo assim, ó! Pois é... Até minha mulher falou assim pra ela, ó, que a filha tá querendo engravidar agora, tá querendo engravidar. Aí eu falei assim, você já penteou um cabelo C4? C4! Ela falou, não! Falei, então pentei o meu aqui. Cara, eu fiquei olhando pelo meu espelho e ela assim, ó... Por onde que eu começo? Aí deu aqui, eu, ai caralho! Ela falou, desculpa, hein! Eu falei, então... E eu te amo, hein! A criança quer que se foda! Ela puxou, ela falou, vai tomar no cu, vou chamar alguém pra pentear. Ah, chama meu avô aí, chama meu avô aí! Ah, tem cuidado, meus amigos! A gente vai ter... A gente vai ter filho... Até eu tava conversando com uns amigos assim, preocupado, meu irmão, porque eu vejo no TikTok a molecada que tá... É que tá... 14 milhões! Aí eu falei, tá, porra, 14 milhões, o que que esse moleque faz? Ele tem 14 milhões de seguidores. Eu tenho 260, e eu me considero um humorista bom. Eu quero ver o que que esse cara faz. Maluco aqui, ó! Comendo Siriguela. Ah, véi, Big Brother tá foda! Eu falei, sim, conte-me algo novo. Sempre foi foda, sempre foi ruim. E o vídeo de três minutos, ele comendo Siriguela. Eu falei... Ô, gente, o que que tá acontecendo com o mundo? Por quê? Por quê? O que que ele fez? Ele come Siriguela bem? Porra, eu como manga! E aí? É maior, né? Uns outros dançando, eu fui pra balada com a minha mulher, a balada que tem... Agora tem balada, né? Mais 30, mais 40. Eu falei, não, a gente é jovem. Na mente. A gente é jovem, nós vamos pra essa balada aí dos moleques de 20 anos. Chegamos lá, já me incomodei com a música, porque, por exemplo, aquela do Tubarão. A música boa, a parte que eu conheço do TikTok, depois que passa o resto... Falei, porra, essa música é boa, eita, porra, te achar a música do Tubarão. Tubarão, te amo, meu falcão. Eita, porra, vamos! Passou o refrão. Ela não pode ver um gordinho, que a buceta logo pisca. Não, não é possível. Não, vamos ouvir de novo. Vou até sentar. Tem a cadeira? Não tem cadeira, não. A molecada não senta, não. É todo mundo em pé. Aí eu encostei no canto, falei, bom, porque se o gordinho pisca, aí eu que tenho o popotope. Tem que vão fazer comigo. Encostei, é isso mesmo. E a molecada dançando, eu vi um grupo dançando junto, falei, eita, porra. É tipo o baile charme, né? Todo mundo dança igual. Vou encostar. E a boca começou. Eu falei, eu não estou conseguindo. Eu falei, bom, cara, tudo bem? Eu não estou conseguindo acompanhar. Não tem como ir mais devagar. Ele falou, oi! Eu falei, não, não leia minha boca. Não estou conseguindo acompanhar. Tem que ir mais devagar. Ele falou, você tem TikTok? Eu falei, por acaso, tenho. Ele falou, tá aqui, vê meu vídeo. Peguei. Caralho, 19 milhões, o que que tu faz? Isso? Tu faz isso no TikTok? Me ensina, por favor. Preciso bater mais quinhentinho. Tu tem um milhão encaralhada. Então, a gente tem que ter filho. Por quê? A gente não pode deixar o mundo peçar a molecada Nutella, não. A gente tem que ter filho pra botar pra fuder. O filho ser um cara serião. Você vai pro meu filho, vou sair. Não vai. Por quê? Porque eu não quero. Cabou. E morreu. Não tem. Ai, meu Deus. Ele vai ficar constrangido. Pala no teu cu. Você vai fazer as coisas que você quiser quando você paga a porra da conta. Caralho. Não falar a palavra com o seu filho. Vai tomar no cu você também. O filho é meu. Porra nenhuma. Porra, eu nunca tive isso. Meu pai, pai, eu quero sair. Ele, ah, que bom, você quer sair. Então, posso? Não. Por quê? Não. Só. Não vai. Posso pedir uma pizza? Não. Também. E vai pro teu quarto. E tenha sorte que você tem quarto. Porque na minha época, porque todo pai da gente tem uma história triste pra contar. Na minha época, eu dividia o quarto com meus cinco irmãos. Você fica constrangido de ter pedido alguma coisa. Eu falo, desculpa. Tem pão aí? Se tiver pão com ovo, eu vou comer. Eu não vou mais pedir nada. A molecada agora, olha. Pai, me dá o seu celular. Aí o pai vai, a minha querida gritar. Aí eu tô assim. Aí, dá uma mãozadinha nele. Só uma mãozadinha. Só um. Não dá de enfiar a mão. Pega o bracinho. Pega só pra ele ver quem manda nessa porra. Não, não, não pode. Ele vai ficar magoado. E isso pode levar pro resto da vida dele. Eu sou magoado com o meu pai. E nem por isso, quando ele me manda mensagem, eu falo. Ah, pau no culto. Não deixou eu ir na festa. Eu atendo. E vocês têm que ver como é que são os pais de vocês. Não sei se são iguais ao meu. Ele me manda mensagem. E às vezes é uma mensagem que, porra. Aí eu não... Eu dou uma olhada e não respondo. Ele me liga. Oi, pai. Primeiramente, a benção. Benção. Deus te abençoe, meu filho. Eu só quero saber porque eu te mandei mensagem e você não respondeu. O quê? Por que você não me respondeu? Eu falei, pai, já que você tá falando... Já fala qual é a mensagem. E daí? Ele falou, não, não, não. Eu vou desligar... E você vai ver a porra da mensagem. Quem manda nessa porra? É o senhor. Desliguei. E a mensagem, tinham duas. Uma era... Sabia que se você escovar os dentes três vezes, cai o esmalte do dente? O que é que eu faço com essa informação? Para de escovar o dente? A outra. Não se deve tomar banho duas vezes ao dia. Porque desgasta a pele. Aí essa eu falei, eu vou ligar. Falei, pai, se realmente desgastasse, você tava branco igual a moça aqui. Porque tu é preto há 60 anos. Com o tomador banho, tu é desgastando. Tu não desgastou, tu ficou mais preto, caralho. Então não é isso, não. Aí ele... Faz uma piada lá com isso. E aí agora, eu estou falando... Valeu, tá vendo? Respeito. Respeito que a gente tem pelos velhos. Tem que ter respeito pelos pais. A molecada não tem mais respeito, não. Já vi no mercado, me agritando que queria... Huffles. Caralho, que vontade de dar uma lição de moral nela. Eu falei, filhinha, sabe quando foi que eu comi Huffles? Eu acho que eu tirei uns nove em matemática. O pai falou, você quer Huffles? Você tirou nove. Pega Huffles. Aí eu comecei a estudar que sou a porra, para poder comer o negócio, as besteiras. Porque agora a molecada vai no mercado, pega um balde de... Um balde não, aquela bandejona de iogurte, só para ele. Meu irmão, lá em casa, eu e minha irmã, a bandeja tinha que durar um mês. Começava a comer muito, minha mãe, porra, você vai comer isso tudo? Coca-Cola? Era só final de semana. E olha lá. Não era, moço. Era um copinho, não tem cada um com a sua garrafinha pet. Essa aqui é minha. Aí eu tomo refrigerante diet. Tipo, ó, o muco vai tomar o que está aqui. E era de vidro. Então tinha que tomar tudo, senão ia acabar o gás. Ou fazer um negócio que todo pobre já fez. Pegar uma colher e colocar na boca. Nunca funcionou. Já topei Coca-Cola sem gás para caralho. Mas tinha que tomar. Era o que tinha. Não vai estragar. Eu vou dizer isso muito. Quando tiver na minha casa, enquanto você não pagar as contas, vai fazer o que eu quiser. Falei, você vai ver que um dia eu vou vencer na vida. Tô morando em São Paulo, meu pai chegou lá em casa. Falei, agora ele se foda. Eu só esperei ele fazer alguma coisa sem pedir. Ele ligou a televisão e falou, ô rapazinho. Você paga alguma coisa aqui nessa casa? Não. Pode ligar a televisão e passa por São Costa agora. Vai dormir, filha da puta. Ai, como é bom dar a volta. Porra. Eu lembro que quando eu era molecote, 15 anos, chegou um momento da minha idade. Falei, tenho 15 anos, eu vou botar para foder. Hoje eu não vou fazer porra nenhuma aqui em casa. Minha mãe falou, vai tomar banho. Falei, não vou. Ela olhou e falou, rapaz. Eu vou ligar para o teu pai. Falei, pode ligar. Sopica. Liga para ele. E vocês estão ligados que quando a gente liga para falar do filho, quando o filho faz uma coisa boa, é nosso filho. Fez alguma merda? O teu filho. Fez alguma merda. Minha mãe falou, vou ligar. Falei, pode ligar. Ela ligou e falou, Aloysio. Seu filho não quer tomar banho. Fala com ele aqui, por favor. Meu pai passa o telefone para ele. E eu, galudão, me dá. Alô. Ele, alô um caralho. Você vai levantar esse rabo da cama e vai tomar banho agora, porque senão eu vou aí. E se eu tiver que ir aí, tu tá fudido. Minha mãe. Eu vou tomar banho. Melhor tomar banho, né? Aí, mas eu guardo essas coisas. Meu pai ficou doente agora. Não queria ir para o hospital. A minha madrasta faz com ele a mesma coisa que minha mãe fazia comigo. Minha madrasta falou com ele, Aloysio, vamos para o hospital. Ele falou, não vou. Ela falou, eu vou ter que ligar para o Kedney, Aloysio. Meu pai, eu sou o pai dele. Pode ligar. Minha madrasta ligou e falou, Kedney, o seu pai não está querendo ir para o hospital. Eu falei, passa para ele aí. Ele, oi filho. Eu falei, oi um caralho. Você vai levantar esse rabo da cama e vai para o hospital. Se não, eu vou aí. Se eu tiver que ir aí, você tá fudido. Aí, ele falou, eu não vou. Eu não vou, não. Ele ligou. Ah, papai, peguei um avião. Aí, eu cheguei lá, putaço. Falei, deixa ele atender a porta. Bati na porta. Ele olhou e falou, filho. Falei, passa. Eu tô te vendo, não tô te enxergando. Passa. Passa, passa. Aí, ele falou assim, hã? Eu falei, você não tá entendendo, não? Tá surdo? Passa agora. Eu não vou te bater, não. Vai. Não, não vou, não vou. Caiu do meu pé. Vai fazer isso? Vai, passa. Dá o meu chineado na mão. A boca, bufando. A mãe ficava com uma raiva, porque quando o pai dizia assim, ó, vai. Aí, você ia. Aí, a mãe falava, ah, eu não sou autoridade. Não vou falar nada, passa. Eu não vou te bater. O que que a gente fazia? Entre ela e a parede tem uma distância. Você calculava. Pô, eu jogo o teto, eu acerto o negócio certinho. Eu passo aqui. Você calculava, você não vai me bater, não. Não, não, não. Pode confiar. Não, não vou bater. Vai logo. Vai logo. Eu vou bater. Aí, você passava, mas eu escutava só um vup. Só que eu sou bom. Passei, mas daqui pegava, vim. Meti um helicóptero, vim. Vim, 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 vim. Pum! Eu falei, ai, mãe. Aí, eu vou te pegar dentro do banheiro. Corre. Cara, e nem por isso. A gente tá rindo disso tudo. Eu lembro disso. Eu me arrepico quando eu lembro. O chinelo voando. Porra, ela sempre acertava. Jogava videogame comigo, errava tudo. Mas o chinelo. Porra, aqueles Raider pesadão. Os tamanco. Porra, o tamanho bateu no joelho e faz tuc. Acho que amanhã eu não vou andar bem, não. Mãe, acho que eu tenho que ir no ortopedista. Ela falou, aqui tem ortopedista. Cheira um Vic que tá resolvido. Senhoras e senhores, muito obrigado. Bom nome da Macadine Silva. Muito obrigado a todos que vieram aqui hoje, na segunda-feira. Pra assistir a gente. Que do caralho. Que do caralho. Que do caralho. Tchau.